Vocês estão acompanhando as imagens do Balneário Municipal de Panorama Domingo da 52ª Travessia do Rio Paraná Nado Balneário super movimentado, principalmente de turistas É, o Balneário tá bem agitado, ó O pessoal trouxe o seu solzinho de casa, vai tomando uma sombrinha aqui também, ó Um ambiente familiar, lá embaixo também muita gente Aí ó, continua a movimentação pelo Balneário Cobertura do Balneário Notícias, um apanhado dessa 52ª Travessia É, tem muita gente ganhando a vida aqui na Travessia, ó O verso bem agitado aqui É, tem muita gente ganhando a vida aqui Rapaz, é muita gente aqui no Balneário Vamos dando por aqui, ó, o seu pessoal trabalhando Tá gente, tá gente de fora aqui, né, curtindo hoje a Travessia Olha, olha Olha só, gente Marcão trabalhando, né, Marcão? Jóia Olha só, gente, a área de Camp Ah, ali o pessoal, ali ó Olha o pessoal de Oswaldo Cruz, visitando a Travessia, tá gostando, pessoal? Desde quarta-feira Desde quarta-feira Desde quarta-feira Desde quarta-feira Olha aí, ó Só que o Caia Bu fala também Caia Bu também? Caia Bu Sejam bem-vindos, ok? Obrigado Olha a galerinha de Pacaembu aqui em Panorama Só na geladinha Tomar cachaça É Olha o pessoal de Adamantina e Flórida Paulista Muita gente aqui, ó Das cidades vizinhas Prestigiando Tão gostando, pessoal? Tão gostando Olha só, gente A Travessia fazendo história, né Já é uma história Olha só o pessoal de Tupi, né Vendendo muita raspadinha, pessoal? Também Legal A famosa raspadinha aqui, ó Barraca de óculos do Roger de Marília Presente todos os eventos aqui em Panorama, hein Tá bombando aqui as vendas Tá bombando Tá top Graças a Deus Tá aí, ó Tá aí, pessoal Os nadadores já estão se vestindo, se preparando já, já Eles vão embarcar Aqui no Marília Nos barcos E vão para o outro lado do rio Aqui uma concentração, ó Passando as últimas orientações sobre a travessia O Gil Sepúlveda, diretor de esporte Tá ali, ó Cansando a garganta Pra deixar tudo nos conformes aqui na travessia de Panorama Não, o detalhe do juvenil, na classificação geral, vai ser contado a largada lá, do adulto, na sequência de diferença de um, dois minutos ou cinco minutos, o juvenil vai sair Se acontecer de um juvenil chegar com o tempo menor, vai ser classificado como o terceiro, como o primeiro ou como o segundo O tempo da prova é estabelecido no chip, na chegada Detalhe Detalhe, o pórtico é o limite pra ultrapassagem Saiu da água, pode ir andando normal, ali a tornozeleira já vai dar lá o chip lá Mas até o pórtico é o limite pra ultrapassagem Saiu da água, não pode ultrapassar mais Vai manter a sequência que saiu da água Vou aguardar? Tranquilo? O Olivaldo de Panorama vai participar mais uma vez da travessia? Já tá ansioso? Tô bastante ansioso Treinou? Um pouco, suficiente pra poder fazer a prova bem tranquila Você vai participar de qual categoria? Eu vou participar da categoria especial É um grande desafio participar, né? Dessa travessia Nossa, ixi Vamos começar aqui com a Simone Simone faz bolos, pães, bastante coisas saborosas aqui em Panorama Fez um regiminho, uma preparação especial pra participar dessa travessia? Não, não Não? É, na verdade treinar sempre um pouquinho, né? Não consegui treinar o que eu gostaria Mas estamos aí, é importante participar, né? E pretendo completar Que tipo de alimentação é aconselhável comer? No dia da prova? É Geralmente um carboidrato, uma salada, uma coisa bem leve Não é a primeira vez que você participa, né? É a segunda vez Legal, legal Você também não é a primeira vez, né? Ai, eu tô... Ai, ó Muguinha me meterando, ó É É a segunda vez, já Segunda vez? Isso, sou de Santa Mercedo, tá? Ah, sim, mas... Na outra oportunidade, foi difícil? Ah, foi bastante tranquilo, né? Que eu fui com acompanhamento, ó, o Paraná com aqui Acompanhando eu E dessa vez agora eu fui individual Ah, sim Eu tô na categoria chuveirinho, né? Hoje eu tô vendo que tá ventando bastante, parece, né? Ah, mas tá tranquilo, o vento tá pra baixo O senhor participou da... da corrida Foi essa semana até tá com fôlego pra atravessar o rio? Não, vai Não, vai Não, vai Pode falar alto É, tô chegando aí, mas não tenho muita, assim, esperança de ser o campeão É, é Mas só mais pra participar O senhor vai participar da categoria? É, máximo Master Acima de 60 anos Ah, sim, panorama, né? Panorama Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, as imagens do rio Paraná Já estamos dentro do rio aqui, ó As embarcações já estão se dirigindo para um ponto Onde os nadadores vão ser colocados na embarcação E vão se posicionar do outro lado do rio E o Paraná agitadíssimo hoje, hein, gente? Quer tirar você fazer uma lá de frente? Tá aí, pessoal Os nadadores já estão quase prontos aí para entrar nas embarcações Já, já começa a travessia Aqui a presença do corpo de bombeiros A marinha também se encontra presente Olha os barcos aqui, ó Já cheios São dezenas de embarcações que vão transportar os nadadores, viu? Já estamos aqui do lado do Sul Mato Grossense, ó Os nadadores já vão se posicionando aqui do outro lado Aos poucos eles vão chegando Tá aí, ó, a professora Mônica Vai ajudar aqui, ó Na segurança dos nadadores Tá ali o Paulo Paranaguá sempre participando Olha só, gente, mais embarcações chegando Mais de 170 nadadores inscritos Em diversas categorias O prêmio chega a quase mil reais, viu, gente? Para o campeão Aí vocês vão acompanhar as imagens aí O pessoal de Panorama ali Os nadadores de Panorama Que foram entrevistados agora há pouco Os barcos, né? Os pescadores de Panorama Quase tudo pronto Aí, gente, essa grande embarcação Essa grande embarcação Tá chegando com mais nadadores aí Os atrasadinhos Mas já já começa, viu? Já já começa Tá aqui um apanhado Da cobertura da travessia Começaram a cair na água agora Tá aí o momento que os nadadores Vão descendo da embarcação Aí, gente, essa enorme embarcação Ela ficou presa ali na areia Tem um pequeno barco puxando ela Olha só As histórias inusitadas da travessia de Panorama Ih, o barco é potente, gente O barco é potente Tá puxando, ó Incrível, mas tá puxando Já começou a travessia Os nadadores já estão Batendo aqui no Rio Paraná Foi dado a largada, meu irmão Imagem linda, gente Imagem linda Vamos lá Foi dado a largada Tem mais nadadores lá beirando Ô, Richard Tá aí as imagens Já tem Os nadadores Já Aproximadamente já Mais de 700 metros Do ponto de largada Tá aí o Panorama Notícia E agora a gente vai começar A acompanhar também Já já as informações Completas Quem tá liderando A prova nesse momento Olha os nadadores A Panorama Notícia vai mostrando As imagens ao vivo Esse é o pirotão principal Viu, gente O pirotão principal Olha só Tem nadador lá já Cerca de 700 metros Do ponto de largada Não dá pra saber Quem é o nadador Quem são os nadadores Mas aquele ali A princípio Aqueles dois Esses dois Que aparecem no vídeo São os nadadores Que vão liderando Viu, gente Que vão liderando Ok E agora pra saber Quem que é Tá aqui os dois Que estão liderando Não, gente Ela é rápida Tá nem no meio do rio ainda Tá aí as nadadoras Parece que são mulheres Atrás dela tem Delas Tem mais dois nadadores Estamos chegando, gente Estamos chegando Tá ali o balneário De Panorama Olha as imagens Do ponto de chegada Fiquem atentos aí, pessoal Começou as torcidas Aqui O povo começou a gritar Aqui Tem o drone ali Um drone Que humana a chegada Vamos ver se a gente consegue A imagem desse drone Depois Olha a equipe Estão chegando ali Já dá pra ver A água balançando Aqui na tela Do Panorama Notícias Ao vivo Olha o pessoal Aqui acompanhando Olha lá, gente São três nadadores Chegando Três nadadores Chegando Não dá pra saber De onde são Olha aí, ó Olha quem será, gente Vamos identificar Já já Assim que chegar aqui Muita gente Já acompanhando aqui, ó Vamos ao vivo Olha só A moça aí Olha só Chegando Vamos ver Quem vai chegar primeiro É um homem É um homem Tá chegando O rapaz ali, ó Outro rapaz em seguida Chegou Vai mais outro Olha o terceiro Uma mulher A campeã A campeã feminina Chegou aí, ó Tá aí ao vivo Rapaz Tá chegando Mais dois Ali, ó Panorama Notícias Ao vivo É Tá chegando O filho do Paulo Paranaguá Ali, ó Mas esse rapaz aqui Chegou A outra aqui, ó Sentindo cãibra Ah, outro aqui É rápido Você viu Mas difícil Ai, querendo A palpecha, porra Deixa eu fazer aqui Tá aí, pessoal Curtindo a travessia Senhorzinho Segurando o microfone Do Panorama Notícias Fala Fala essa frase Que o senhor falou Agora há pouco Que eu falei Pra mim não interessa Quem chegou em primeiro lugar Que nem a colocação Pra mim São todos heróis O senhor é da onde? O senhor mora onde? Tupi Paulista Tupi Paulista É a primeira vez que curte? É a primeira vez que prestigia a travessia? Não, eu sempre venho pra cá Pra travessia Primeira vez Nossa Tá gostando, né? Tá gostando, né? Tá gostando da travessia? Muda a rotina, né? Vamos conversar aqui Com Augusto Briguente De 17 anos Da cidade De Presidente Prudente Campeão da travessia Do Rio Paraná Augusto É a primeira vez Que você participa, Augusto? Não, essa é a sétima vez Sétima vez, Augusto? Sétima vez, Augusto? E o Rio? Tava difícil o Rio? Ah, eu tenho medo Eu tenho medo Desse o danço No final Tem umas ondas aqui Mas tô tranquilo Tranquilo? É Teve algum momento De muita dificuldade? Ah, ali no Brasil Eu comecei a dar um Com motores abelinares Mas eu tive uma Passando Retrimo o ritmo Lá em Presidente Prudente Você nada Em alguma escola De natação? Representa alguma equipe? Não, na verdade Eu sou de São Paulo Aí eu sou de Presidente Prudente Ah, sim, legal A sua família inteira Você tem irmãos? Sim, sim Participam? Não, meu irmão não Você é o único? Sou Legal Tá estudando que série? Estou no terceiro ano Terceiro ano Conversar aqui com a Rafaela de Souza De Paraguatatuba Dezesseis anos Campeã Aqui da Travessia do Rio Paraná Na categoria Mulher No quadro geral Rafaela, tá feliz? Pode falar, Rafaela É, eu sou muito feliz Tá muito feliz? É a primeira vez que você participa? É, primeira vez Dezesseis anos, Rafaela É a primeira vez, né? É Treinou bastante? Treinou bastante? Que bom, Rafaela A família está curtindo aqui? Minha mãe tá Minha mãe veio Que legal, que legal O Rio estava difícil? Estava avançando muito? Não Só no finalzinho Começou a mexer Um pouco mais Mas isso não foi obstáculo não, né? Não Pensou em algum momento Desistir ali? Não, né? Não Mas já veio antes Treinar aqui no Rio? A gente veio ontem à noite Ontem à noite treinou aqui? Mas já ganhou Outra competição assim De relevância por aí? Eu já fui pra Paulista De Maracona Já fui campeão paulista E brasileiro de Maracona Ok Não sei se deu pra ouvir Dá muito barulho aqui Mas tá bom Parabéns, viu? Obrigada Aí o rapaz de Panorama chegando Categoria especial Aqui, ó Tá cansado Viu? Cansado Tá chegando mais gente ali Outro de Panorama Esse senhorzinho aqui Parece ser de Panorama É, aqui é Panorama Esse aqui, ó Tá aparecendo um vídeo Que toca amarela Panorama É o Wilson Panorama aí Chegando mais um aqui A gente tava pontuando Algumas chegadas Passa na, passa na, passa ali, ó Olha que bonita essa imagem Chegando tudo junto ali, ó Aí o rapaz de Panorama Cansou bastante Poxa, o que mais Cansei bastante Mais dificuldade minha Pou o óculos Seu grau, né Mas o bairro Eu queria agradecer muito ao bairro Que me acompanhou Nem sei quem é Mas me dava lá Gente, a gente mandou eu Até que eu cheguei Chegou? Mas tá bom Mas valeu a pena E o Rio tava agitado? Tava, bem agitado Trenou esses dias aí? Esses últimos dias? Tava totalmente calmo E ontem e hoje O senhor já participa Há mais de 20 anos, né? É, tem 25 anos já 25 anos de travessia? 25 anos de travessia Então adora participar desse evento Ixi Tá legal Já sabe a sua colocação? Ainda não Aí, mas vale a pena participar, né? Só de participar vale a pena, né? Vale a pena Parabéns Obrigado Vamos conversar aqui com o Lícius De Panorama Filho do Paulo Paranaguá Ficou em quarto Em quarto lugar Foi difícil, Lícius? Olha, foi uma prova interessante Veio mais nadadores Esse ano Uma prova bem disputada Assim Fiquei em quarto lugar Mas eu acho Que foi um bom resultado Assim Faz muitos anos Que Panorama Não foi estado Nos quatro primeiros No geral E esse ano Eu consegui Então Estou realizado O seu pai Eu vi que ele estava Num caiaque lá Ele ficou te orientando Ou eu também Ficou perdido? Não, na verdade Ele foi pra acompanhar o Luan Meu sobrinho Que participa O terceiro ano Terceiro ou quarto ano Ele vai acompanhar o Luan Eu não Eu sou bagaço velho Eu já Vem sozinho Sem mais nada Ok Parabéns, hein? Obrigado Vamos conversar aqui Com o Wilson De Panorama Que está participando Participando do evento Para a categoria Acima de 60 anos, né? Certo E aí, o evento Estava difícil, Wilson? Olha Estava difícil Não estava, né? Mas eu tenho Minha limitação Tenho meu tempo, né? Quase Para passar meu tempo Agora você mede 48, 50 E hoje ficou o quê? Acho que foi 50 50 Então eu não Tento fazer a mais Como que o corpo Correspondeu aí A essa maratona Aí Eu venho normal Porque você vem, né? De uma corrida De 7 de setembro, né? De 7 de setembro Já participei da corrida Sim E agora enfrentou Mais 3 quilômetros Dentro d'água Dentro d'água Corajoso, hein? Corajoso, hein? Sim É isso É um atleta Da terceira idade Agora É um atleta Da terceira idade Não tive a oportunidade De ser um atleta Quando eu sou um atleta Depois de aposentado Eu invito a ser atleta Para os coros Nada Pedal Legal, legal Parabéns, viu? Olha só as meninas Brincando aqui Nessa lama Limpinha aqui do balneário Olha que bonito Tá divertido, hein, meninas? Aham Vamos destacando aqui Algumas premiações Categoria Pessoas especiais Gente, tem muita gente Obrigada por fazer a sua Apoca que se mexe Aí ó, na categoria especial Destacando essa premiação aí Aí ó, Ulisses, primeiro Colocado na categoria adultos É, Ulisses e Valorão Aí ó, geral masculino Campeão aí, o rapaz ali Augusto Aí ó, geral feminino Isabela ali ó Em terceiro lugar Isabela é de Caraguacatuba É isso Segunda colocada Vista do Rio Maria E a grande campeã Geral feminino Moia Rafaela Bonini Aí ó, campeão Rapaz, o balneário tá, está tomado, lotado o balneário ó Faça o que a gente faz da entrevista Já já Você tá filmando? Já já Tá aí as imagens, o pessoal da onde, pessoal? Dracena Dracena, tá gostando? Dracena Olha ali o pessoal da Dracena Olha ali Muito bonito Muito bonito o povo Olha lá, o Vaqueiros O Ilha da Vaqueiros O Ilha da Vaqueiros Olha gente importante aqui, gente Vai Esse daqui é a Aline Havaiani, modelo Agora é só modelo Tá gravando ainda, viu? Eles ficaram tímidos agora Olha aqui O pessoal está maravilhoso Parabéns, pessoal, pela presença aqui, tá? O pessoal é divertido